Eu quero só enfatizar o nome do Ministério. Eu anotei aqui, é Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima. É isso, Serrão? MMA, é correto? É. Eu queria ouvi-los a respeito disso, vou começar com o Rodrigo Constantino. Ela enfatizou o acordo por causa das emissões de gases, falou do desmatamento, do reforço do compromisso e etc. E aí, Constantino, tudo vai mudar? Blá, 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 vai mudar, vai mudar muita coisa e vão abrir muitas torneiras, inclusive internacionais, para voltar a financiar ONGs que vivem de fazer discurso bonito, usar palavras como transversalidade, lá em Paris, num banquete com muitos jatos privados poluindo tudo e falando da pegada de carbono e demonizando os produtores rurais brasileiros. Então, Marina Silva hoje, que ressurgiu das cinzas, ela que foi massacrada pelo PT quando se candidatou de uma forma muito viva ali, ficou magoada, mas essa gente perdoa tudo, ainda mais com um cargo desses, um ministério. Essa gente vai fazer um discurso que é música para o ouvido de Macron. Macron que tem interesses muito fortes ali da turma rural francesa e que se preocupa muito com o Brasil, que o Brasil é muito competitivo. Então, Aros, essa ladainha toda de ecoterrorismo, de ameaça iminente do derretimento global, o aquecimento global, que virou mudança climática, que é mais vago, Bom, segundo o Algor, o planeta Terra já se destruiu faz 20 anos. A Greta Thunberg está na mesma atuada, é um bando de oportunista, ou então crente de uma seita fanática, os inocentes úteis dos oportunistas, repetindo uma ladainha que serve, na prática, para prejudicar... Como o Brasil, que tem energia limpa, matriz energética com hidrelétricas, proteção florestal em dia, mais de 80% da Amazônia, da forma que Pedro Álvares Cabral encontrou, proteger produtores de países ricos. Quer dizer, é um grande truque para beneficiar produtores rurais da França, alguns alemães, alguma... A Nomega financia essa turma ambientalista no Brasil. É só um país que ficou rico graças à exploração de petróleo. Hipocrisia, a gente vê por aí, muito discurso vazio, a gente vê por aí, transversalidade, seja lá o que for isso. A gente vê por aí, o que a gente não vê é desenvolvimento para os mais pobres. Vamos continuar ouvindo mais um trechinho do discurso de posse da ministra do Meio Ambiente e da mudança do clima? E aí a gente volta para a análise. E aí é justamente essa pergunta que eu quero fazer ao Conrado e vou também fazer ao Serrão. A gente está assistindo, segundo ela, a volta e etc. A gente precisa confirmar, depois o Felipe vai pegar a lista para a gente confrontar quem era e o que é agora. Mas a gente está à reprise da gestão dela, que acabou se afastando do presidente Lula lá atrás por diversas razões, época, muitas divergências. Ela deixou, inclusive, o PT em um dado momento. E a gente lembra dessa história. E a reafirmação de várias coisas. O que se perdeu no meio do caminho? Nada foi feito naquela época, foi feito. O que se perdeu no caminho que agora precisa voltar tudo como era, Conrado? Ninguém está entendendo nada. Não, mas o que a gente perdeu foi a verdade, meus amigos. Sabe que a esquerda como um todo, quando começa esse movimento, lá em 1848, com Marx, quando ele escreve o Manifesto Comunista, essa prática de mudança da economia não deu certo. Daí eles buscam, opa, nós temos que mudar a cultura. É através... Porque eles pensavam como é que é. Ah, ok, vamos mudar a economia, que mudando a economia a gente muda a sociedade como um todo. Aí vem um cara chamado Gramsci, e os outros professores todos da escola de Frankfurt, chamada, que inverter, não, nós temos que quebrar exatamente os pilares da sociedade, que daí nós vamos inverter a economia. O que foi que eles fizeram desde lá, meus amigos? Eles começaram a perceber que quanto mais o homem se desenvolvia, mais áreas do planeta eles tomavam. Então eles tinham que parar com que o homem evoluísse dentro do capitalismo. Aí começaram com essa ladainha do verde, proteger o verde. Porque vocês percebem o seguinte, para nós protegermos o verde que nós temos no mundo, é só a gente melhorar a tecnologia das áreas que nós já encostamos no planeta. E eles não permitem que seja melhorada essa tecnologia nas áreas que já foram tocadas. Agora eu quero que tu perceba alguns dados que eu vou te dar que vai ficar impressionado. Imagina que o mundo todo a gente estivesse num show de rock'n'roll, todo mundo bem apertadinho igual um show de rock'n'roll. Nós colocaríamos toda a população do mundo, toda a população do planeta, em meia cidade de São Paulo. Imagina que a cidade de São Paulo fosse um lugar plano, nós colocaremos toda a população do planeta em metade da cidade de São Paulo, um pouquinho a mais. São Paulo tem 1.521.000 metros quadrados, a gente consegue colocar até 9, 10 pessoas por metro quadrado. A gente botaria 7 bilhões de pessoas bem apertadinho na cidade de São Paulo. O Brasil, meus amigos, a gente tem mais de 40% do nosso território nacional, de todo o país, intocado, intocado. O planeta Terra, tirando os mares, só a parte terrestre, o ser humano só encostou em 13%. Então, não caio nessa ladainha. Eu sei que as pessoas têm esse feel good politics, querem se sentir bem culpado quando morre, uma tartaruguinha com canudinho no nariz lá, coitadinha da tartaruguinha, e aí ficam entrando nessa ladainha sem fim que a gente tem que ficar aqui engolindo. Eu vou dar um exemplo, Ares, e já finalizo. Eu estou nesse momento na minha casa de veraneio, eu estou na beira do mar. Meus pais compraram esse terreno aqui há 40 anos atrás. Sabe por quê? Porque um professor de geografia morava aqui, e naquela época o mar iria invadir esse terreno. Hoje eu tenho uma bela vista para o mar, graças a esse professor de geografia, agradeço a ele e a toda a sua descendência. Ô Serrão, essa discussão, inclusive, envolve definições de políticas importantes que movem também a economia. Por exemplo, a mudança de matriz energética, isso tem impacto sobre vários setores. E é uma discussão que ela é técnica, ela é prática, ela tem que ser desapaixonada. É isso que dá para esperar dessa gestão, no caso do ambiente? Infelizmente, não. O que a gente vê é o retorno do discurso ambientalista 171. A Marina Silva, ela conseguiu não só tirar a Simone Tepet da jogada, recuperar para ela o Ministério do Meio Ambiente, que Lula não queria dar, não sei qual foi o motivo disso, e ainda conseguiu incorporar a autoridade ambiental. Ela é a autoridade climática. O próprio Ministério dela agora incorpora essa linguagem. Então, isso aí é toda uma transversalidade, que é 171, é a corrupção da linguagem. O discurso ambiental, ele é óbvio, ele é muito importante. Quem vai ser contra ou vai ser a favor de destruir o meio ambiente? Não tem lógica em destruir o meio ambiente. Mas esse discurso ambiental, o problema é aquele, é utilizado para conter as potencialidades do Brasil. Então, onde você poderia ter tranquilamente uma hidrelétrica para gerar energia, que gera, que é o pressuposto para a industrialização, o discurso ambiental vai lá e sabota. Então, isso é conter a nossa potencialidade. Então, o discurso ambiental no Brasil, desde a Rio 92, ele tem sido utilizado para isso. Eu me lembro que na Rio 92, eu conheci um rapaz chamado Albert Corr. Era Albert, ainda não era Al, não, era Albert. Se apresentava, dava o cartãozinho, paguei até cafezinho para ele no Fórum Global do Aterro do Flamengo. E batemos um longo papo. E o papo dele, que era um senador norte-americano, era exatamente esse que a gente ouve hoje. Depois, esse cara, para quem eu paguei cafezinho, virou vice-presidente dos Estados Unidos da América, o famoso Al Gore, que fez aí todo o discurso globalista do meio ambiente, que vocês estão de saco cheio de ouvir. Então, o Brasil não deveria estar compactuando com esse esquema, com esse papinho do meio ambiente que contém as nossas potencialidades de desenvolvimento. A finalidade é essa. O papo é para isso. Não é para o Brasil se desenvolver, praticar o meio ambiente corretamente. Até porque o nosso agronegócio, que hoje é o que tem de mais avançado aqui no Brasil, é o maior defensor do meio ambiente. E, justamente, a propaganda de esquerda esculacha o agronegócio. O presidente Lula, o candidato Lula, na campanha, chamou até esse setor de fascista.